Max Verstappen chega a 50 vitórias na carreira em uma corrida que ficou em aberto até a última volta, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, a tônica da corrida foi a estratégia. Ela que ditou muita coisa do que nós vimos ali no final das possibilidades de vitórias, de pódio, etc. E o interessante é que não foi aquela corrida em que todo mundo faz a mesma estratégia, todo mundo para mais ou menos na mesma janela, bota o mesmo composto, tal, não. Nós tivemos possibilidades distintas, nós tivemos equipes acertando e errando por conta de duas, três voltas, enfim, nós tivemos algo um pouco mais dinâmico que deu sim frutos legais em termos de imprevisibilidade. Não foi a corrida mais espetacular do mundo com as ultrapassagens mais belas, tivemos sim alguns momentos interessantes, uma outra ultrapassagem mais bonita, uma defesa mais difícil ali em cima do Hamilton, por exemplo, que o Norris fez, mas no geral foi uma corrida muito estudada com ultrapassagens de DRS e que se não fosse a imprevisibilidade em si da vitória, a gente até poderia dizer que foi uma corrida mais morna, mais fraca, mas justamente por ter essa imprevisibilidade, nós podemos dizer que foi legal, que chamou a atenção e que valeu a pena o ingresso, vamos assim dizer. Então vamos lá, o que aconteceu? Eu quero pegar com vocês, eu não sei se vai estar na tela para vocês, depende de se eu vou conseguir pegar uma imagem boa aí para a gente poder dar uma olhada, mas a questão da estratégia foi a seguinte, o Verstappen dos ponteiros foi o primeiro a parar, e isso surpreendeu muita gente, eu estava conversando com os membros ali na hora da corrida e a gente estava esperando que o Verstappen tivesse economizando pneu, isso se eu não me engano foi até dito também na transmissão, a gente estava esperando que o Verstappen tivesse aguardando um pouco mais para pisar, então a gente fez até um bolão antes da corrida, em que volta o Verstappen ia estar em primeira, eu cheguei a falar vigésima segunda, teve gente falando sétima volta, oitava volta, mas o detalhe é que quando começou a corrida nós vimos que o ritmo do Verstappen não estava tão superior assim, agora depois da corrida nós sabemos que ele estava com problemas de freios desde o início, ele mesmo falou que não estava muito confiante no freio já desde o início da corrida, então isso ajuda a explicar, mas fato é que o Verstappen tendo problema e ele quase tem um toque com o Hamilton ali no início da corrida na largada, isso dá um tempero a mais, você fala pô, a corrida está em aberto, a gente pode ter um vencedor diferente, a gente pode ter alguma coisa imprevisível aqui, e o Verstappen parar antes de todo mundo dos ponteiros chama bastante atenção, porque a expectativa era que ele ficasse mais tempo porque entre aspas estava economizando mais pneu, só que isso muda completamente o que acontece em seguida em termos de estratégia, porque os pilotos passam a se defender dessa estratégia, com exceção do Leclerc ali dos ponteiros, os outros começam a entrar nos boxes, então você tem Sainz entrando nos boxes, você tem o Norris entrando nos boxes, você tem Hamilton logo em seguida também entrando nos boxes, esse pessoal começou a se defender, só que aqui está o grande detalhe de tudo, Norris entra nos boxes logo após o Verstappen e bota duros, enquanto o Verstappen botou os médios, o Hamilton botou os pneus duros, então Norris e Hamilton poderiam ir para uma parada só, enquanto o Verstappen obrigatoriamente teria que fazer mais uma, teria que fazer um total de duas paradas. E é aí que a corrida ficou imprevisível, porque o cálculo passou a ser em cima do ritmo de corrida e se valia a pena ou não, parar nos boxes para fazer mais uma parada no caso de Hamilton e Norris. E a gente começou a calcular, começou a conversar que o que seria melhor, afinal Norris e Hamilton estavam mantendo um bom ritmo, eles poderiam ir até o final e segurar um Verstappen com muito ímpeto, que viria ali de pneus novos, é uma possibilidade. Ainda mais que com o problema de freio, que a gente só foi saber disso ali no decorrer da corrida, mais por meio da corrida, a possibilidade real era sim de um Verstappen acabar ultrapassando o pessoal, mas com problema de freio, poderia não chegar no último instint, é uma possibilidade. Então como o Norris ficou ali na frente durante boa parte da corrida, controlando a corrida, controlando o gap, controlando a performance, mais para o final do instint é que ele sofreu um pouquinho com o Hamilton, você vê que o Hamilton conseguia ter uma vida útil do pneu maior, dava sim para pensar que uma parada poderia trazer algum bom fruto para esses dois pilotos, Hamilton e Norris. Só que aí acontece o que a gente não estava esperando. Nesse segundo instint, quem para primeiro é o Lando Norris, pois é, ele bota pneu duro e para antes do Verstappen que estava de médios. O Norris começa a ter uma queda grande de performance. E o que que ele, Norris, fala sobre isso após a corrida ali naquela entrevista com o Jason Button? Que o problema foi a degradação do pneu. A degradação está intimamente ligada à temperatura do pneu. Então o Norris ou estava quente demais ou frio demais, no caso eu acredito que quente demais, porque ele até fala que seria melhor se a pista estivesse mais fria. Então passou da janela ideal de funcionamento do pneu e ele começou a perder performance. E essa perda de performance forçou a McLaren a se defender. E a defesa foi parar antes do Verstappen e do Hamilton para conseguir tirar o tempo ali nesse undercut e torcer também para o Hamilton e para o Verstappen ficarem mais tempo na pista. O Norris para, só que o Verstappen para logo em seguida e o Verstappen bota os duros também. Então Verstappen e Norris de duros. Já Lewis Hamilton para depois deles e o Hamilton bota os médios e aqui foi o pulo do gato da Mercedes. Hamilton para, se eu não me engano, umas quatro voltas depois do Norris, algo assim. E isso é o suficiente para você ver que ele conseguiu, por conta dessas quatro voltas, ter um desempenho muito superior em relação aos duros do Norris. Então o Norris já não tinha mais chance de vitória, vamos assim dizer, porque o Norris estava perdendo para o Verstappen. E o Hamilton voltou lá atrás, só que esse voltar lá atrás do Hamilton ainda assim era possível chegar a disputar a corrida por conta dos seus pneus médios. Fazendo um parênteses aqui, o que ferrou a corrida do Hamilton em termos de possibilidades de vitória foi o primeiro instinto em que a Mercedes não sabia se parava quando o Verstappen parou ou se dava mais cinco, seis, sete, oito voltas. Então ela ficou no meio do caminho. E por conta desse meio do caminho, é que eles acabaram perdendo tempo. Se tivesse parado uma volta antes no primeiro instinto do que tinham parado, o Hamilton teria chegado no Verstappen na última volta. Só para você ter uma ideia de como aquele primeiro instinto fez falta para o Hamilton, uma decisão mais assertiva da equipe. De qualquer forma, o último instinto de médios foi excelente. Teve uma boa batalha com o Norris, em que tentou uma defesa mais agressiva, mas ainda assim foi para cima e contou com o problema no freio do Verstappen para poder chegar no Verstappen e fazer uma pressão na última volta. O Verstappen acaba tendo o DRS do retardatário e com isso mantém a liderança. E o Hamilton até parece que tira um pouco o pé depois que o Verstappen pega o DRS na última volta, porque era inútil acelerar demais. Mas o que deixou a corrida em aberto foi o quê? O problema do Verstappen somado à estratégia do Hamilton. A estratégia do Hamilton foi muito inteligente de deixar o médio para o final, enquanto o Verstappen deixou duro para o final. O vacilo da McLaren foi não ter dado um médio para o Norris no último instinto, que ele poderia, quem sabe, ter chegado no Verstappen também. Até porque ele estava mais próximo do Verstappen do que o Hamilton quando eles iniciam o último instinto. O Leclerc teve um sério problema com o seu primeiro instinto. Ele faz a sua parada nos boxes depois até mesmo do Hamilton e só fez uma única parada, terminando atrás de Pérez e Sainz no final da corrida, o que para ele o Leclerc é muito ruim, obviamente. Em suma, dessa galera aí da frente, o Hamilton descontou bastante do Pérez na pontuação do Campeonato Mundial, botando pressão no Pérez. O Verstappen chega a 50 vitórias na carreira, o que é um número grandioso, por mais que hoje em dia a gente esteja vendo aí Hamilton com 100 e tantas vitórias e tal, é um número ainda grandioso. Verstappen pode acabar essa temporada o quê? Como o terceiro maior vencedor de corridas da história, só atrás do Schumacher e do Hamilton. É impressionante. Tudo isso com 26 anos de idade. O Sainz mais uma vez terminou a frente do Leclerc, aqui tem muito da estratégia. E eu devo fazer uma menção honrosa para Aston Martin, que pegou o carro do Alonso, voltou para o setup do Qatar. Pelo visto, não somente o setup em si, mas as atualizações foram retiradas do carro. E no final das contas, Alonso e Stroll estavam andando no mesmo ritmo. Ou seja, Aston Martin tem um belo problema para resolver, porque as atualizações não fizeram efeito, pelo menos não agora. E o Alonso ainda abandonou no final da corrida com problema no carro, enquanto o Stroll fez uma boa corrida de recuperação, terminou em nono, ganhou 11 posições. George Russell nunca esteve páreo para essa corrida em nenhum momento, no final de semana, assim como o Pérez também. Então, de forma geral, foi isso que aconteceu na corrida. De mais interessante foi a estratégia. O que mexeu com a corrida foi justamente a estratégia de Hamilton, Verstappen e Norris, e também, por que não, do Leclerc, que acabou dando esse desenho e essa imprevisibilidade para a corrida. As coisas estão um pouco mais próximas entre as equipes ponteiras. Diria que nós temos sim um campeonato em aberto. Campeonato não, né? As próximas corridas podem estar em aberto, e quem sabe em 2024 nós tenhamos aí um início de temporada um pouco mais interessante. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião dessa corrida. Eu gostei por conta dessa imprevisibilidade. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!